1.190 A melhor e mais ouvida do vale Comi Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Segundo a Bíblia Os reis encontraram Jesus Devido a uma estrela que brilhava forte no céu Durante a noite E uma coluna de fogo que os guiava durante o dia Dessa forma A noite do dia 5 de janeiro e a madrugada do dia 6 São conhecidos como Noite de Reis Essa tradição se perpetua há muitos anos Vários grupos se reúnem e visitam as casas Cantando e levando o espírito natalino para as famílias É nessa data também Que segundo a tradição Devem ser desmontados os presépios E retirados os enfeites natalinos Para marcar esse dia Nós estamos recebendo No Jornal da Manhã Hoje a participação muito especial De um grupo de Terno de Reis É o grupo Terno de Reis Luz E eles estão já com a gente E estarão falando sobre E olha, antes de mais nada Eles estão aqui porque A gente vai comentar Porque está bombando na internet O vídeo deles E realmente é sensacional Eles vão falar sobre as visualizações E acho que nem eles esperavam Que fossem tantos acessos assim E realmente Explodiu na internet Eles estão aí Fazem um trabalho muito bonito Eu estou recebendo aqui Em nossos estúdios O Luiz O Ademar O Saúl O Chico A Eliane A Eliette E também a Lídia Que compõem aí O Terno de Reis Luz Luiz, primeiramente Bom dia Tudo bem? Tudo certinho? Preparado ou não? Preparadíssimo Coisa boa O Ademar Dá um bom dia também A comunidade Batisense E até eu comentava Antes com vocês aqui em off Desde ontem até hoje Como o povo gosta Que o povo está ligando Dizendo assim Olha, eles vão estar aí Realmente ao vivo Na programação do Jornal da Manhã Porque foge um pouquinho A nossa característica Mas hoje é um dia especial Que eu não poderia deixar de passar Despercebido E é claro É claro Que vocês estão também aí Explodindo na internet Que é muito bom Pela divulgação Bom dia Bom dia, jornal Os ouvintes da Rádio Clube AM 11190 Para nós é uma satisfação Esse convite Nós agradecemos Realmente A ideia surgiu Do Luiz e Iliane Que são uma dupla Que hoje já trabalham Há anos Já fazendo shows E bailes E aí surgiu esse convite Para mim também Foi o primeiro ano Que eu faço isso De forma efetiva Apesar de ser músico Já há quase 30 anos Foi uma oportunidade Uma experiência diferente Nós estamos hoje Com um dos vídeos O primeiro que nós gravamos Na apresentação Da igreja em São Cristóvão Foi também uma oportunidade Que surgiu do acaso E foi uma experiência bacana Hoje passa de 162 mil visualizações Esse vídeo já Os outros que nós temos aí Que fomos apresentando Algumas das visitas em casa Para mostrar um pouco Para as pessoas Como é isso Porque Aqui nessa região As pessoas têm essa tradição Mas em muitas regiões Isso hoje não acontece Então foi muito bacana E através do Facebook Que é uma ferramenta Social Assim que é muito importante Hoje que ajuda A divulgar esses trabalhos Então foi uma experiência bacana E ver a emoção das pessoas E fazer da forma que é feito Porque todo mundo A maioria conhece a tradição Então espera os momentos exatos De fazer as aberturas A porta De abrir Nos receber dentro de sua casa E é uma mensagem De paz e amor A mensagem de Jesus Cristo Eu acho que isso tem um significado Muito importante Não é um simples fato Sair e fazer a apresentação Não A gente leva um pouquinho Dessa bênção E eu acho que essa bênção Ela se multiplica Pela fé das pessoas E isso é importante Com certeza Com certeza Tudo bem Eliane Eliane Bom dia Fala dessa experiência Já há quanto tempo Vocês compõem já O Terno de Reis Luz O Terno de Pode puxar o microfone pertinho E aí o pessoal Ouve bem Então o vazio Na verdade O Terno de Reis Luz Começou Esse ano Em 2015 A gente Eu e meu marido Luiz A gente decidiu Fazer o Terno de Reis E a gente já tem Um grupo de amigos Então vamos Convidamos um E todo mundo topou E bora lá Aí chegamos Nas casas A emoção É grande É gratificante Como diz o Ademar Olhar nos olhos Das pessoas Quando abrem a porta A emoção é muito grande E é a mesma coisa Como a gente está aqui agora É emoção É realmente enorme Então assim Para a gente É um prazer É a gente começar Do nada É começar do nada E de repente Assim na internet Bombou Porque as pessoas Geralmente Elas têm Isso já vem Há anos Esse Terno de Reis Uma tradição A tradição Já vem há anos Então a gente Começou devagarinho E estamos aí Estamos Graças a Deus Estamos na luta O Ilene Como é que funciona Como é que A escolha das casas Vocês recebem o convite Como é que funciona Na verdade Não tem A gente Até no grupo A gente pensou assim Vamos fazer uma lista De casas Onde a gente vai hoje Aí a gente sai Com uma meta De lista de casas Isso começa quando? Já começa quando? Antes do Natal? Como é que é? É, começa dia 6 6 de dezembro 6 de dezembro Aí a gente faz Uma lista de casas Mas isso nunca dá certo Porque a gente sempre Vai na casa De uma pessoa Aí a pessoa chega Ah, vai lá na casa Do meu filho Aí a gente vai na casa Ah, vai lá na casa Do meu irmão E assim Tu passa a noite Tu chega em casa 4, meia da manhã 5 horas da manhã E a gente nem foi Nas casas que a gente Fez a lista Entendi Acaba acontecendo Porque muitas pessoas Também vêm junto com a gente Tu sai na comunidade Sai a pé Sai a noite na rua Vai passando de casa em casa Nas pessoas que gostam E que tem essa tradição Que coisa Olha É bacana E como é Como é que é a emoção Das pessoas Quando ouve vocês chegando Quer dizer Eles estão esperando Já sabem que vocês Vão estar passando por lá Ô Luiz Conta pra gente Como é que é essa Essa sensação Das pessoas Ao receberem vocês O término de reis É assim Tu chega nas casas E tem muitos antigos Que eles já sabem Como é que é o término de reis Então Tu fica cantando O verso de chegada Eles já estão até acordados Mas eles não abrem a porta Enquanto não cantar o verso Para abrir a porta Ah, tem todo Tem que cantar o verso Para abrir a porta Aí ele espera Cantar o verso Para dar um sinal de luz Daí ele vai lá Dar um sinal de luz Aí quando ele dá um sinal de luz Eu canto outro verso Que a luz já brilhou Agora ele vai abrir a porta Ele vem abrir a porta E peça o outro verso Para pedir licença Para entrar na casa dele E assim vai cantando o verso Conforme ele vai aceitando Aí tem outros Que já não conhecem Muitos mais novos A Luiz já chega lá E já abre a porta direto Daí tu não canta todos os versos Aí já chega assim Fica uma Fica legal Mas tu não chega a cantar Todos os versos Como é o término de reis Olha Mas os mais antigos Já sabem como é que é Se deixam esperando Até cantar os versos todos Porque eles não abrem a porta E às vezes eles gostam tanto Que pede para ligar a luz E eles não ligam Eles continuam escutando Porque é uma coisa Que eles gostam Então a gente continua cantando O Luiz tem uma habilidade Muito grande De muitas vezes fazer Improvisar alguns versos Na hora Para poder aguardar Esse momento também Porque é todo um momento É todo um ritual Na verdade E muito bacana isso Para as pessoas E a emoção das pessoas É assim A gente vai cantando E quando abre a porta Elas não acreditam Chegam a chorar Colocar a mão no rosto Quando acaba o terno Elas falam assim Meu Deus Eu escutava assim Longe A gaita longe Mas será que aqui Quando abrem a porta E vê aquele pessoal ali A lágrima corre Tem Mas geralmente É os mais idosos É os mais antigos E a gente Graças a Deus Onde que a gente foi Fazer os ternos Até hoje Graças a Deus Nunca ninguém Tipo assim Bateu a porta Na nossa cara Para nós voltar Todos eles Que a gente foi Receberam numa boa Todas as portas Se abriram Todas as portas Se abriram Que bom Agora Luiz Até esse fato Vocês tocaram Um assunto Que é bastante importante As pessoas Mais antigas Vamos falar assim Mais antigas Mas é uma tradição Que não pode deixar morrer Não É tanto que Aqui nessa região Aqui em São João Batista Major ali Na verdade Eu tinha banda Em Blumenau E eu já tocava Terno faz Mais de 30 anos Eu tinha 18 Para 20 anos Só tocava violão Aí eu comecei Com o amigo meu Lá em Blumenau Eu cantava Terno de Reis Daí eu montei uma banda Para tocar E parei Porque tinha que tocar Bailão Não tinha para tocar Aí agora Eu parei a banda Depois de 20 e poucos anos E resolvi assim Chegar aqui Todo mundo pedia E pedia Mas ninguém fazia Então vamos começar Faz 3 anos Que eu comecei A fazer o Terno de Reis Aqui Foi o primeiro grupo Que começou Que foi o Terno de Reis Tinha outros grupos Que fazia antigamente Mas as pessoas morreram Os idosos morreram E parou E agora eu comecei de novo E graças a Deus Está dando certo Agora já está aparecendo Outros grupos Que estão fazendo também Mas o nosso grupo É um grupo assim Que faz o Terno de Reis Tradicional Tem outros grupos ali Que tocam Terno de Reis Mas eles tiram Música de outros grupos Para ir lá cantar E nós não Eu faço o verso De chamada Conforme a casa É improvisado na hora Que coisa hein rapaz Olha que bacana Olha na minha região Até comentei ontem Com o Silvinho Eu falava Olha na minha região Não tem E até a gente fica Meia assim Olha que coisa É uma coisa nova Para mim também E eu via muito O Zé O Zé Hoffman Que adora o Terno de Reis O Zé Hoffman É um apaixonado E ele me falava Jonathan Você precisa conhecer E ver como é lindo demais Eu vou ter esse prazer hoje De Você que está em casa Também que não conhece Mas eu creio Que todo mundo já ouviu Mas eu vou ter o prazer De hoje sentir Mas eu já estou arrepiado Antes de começar Só pelo fato Das histórias De vocês contarem Então quer dizer Isso que é legal Isso que é bacana E as pessoas Que recebem O Zé sempre falava Para mim assim Olha Jonathan Eles foram na minha casa Eu fiquei Uma semana Que não dormi mais Porque realmente É sensacional É incrível Eu acho que é um momento Porque quando se fala Em Natal Você fala de amor Você fala de paz Mas muito mais do que isso Acho que existe uma magia Por trás de tudo isso E essa magia Dizem coisas Que são inexplicáveis E uma delas É o que vocês estão fazendo Que é levar É levar a emoção Baleando as casas Para relembrar Porque muitas pessoas Só pensam na festa Mas se esquecem do sentido Que é O Natalino E é isso que vocês estão Tentando fazer Que bom Olha Mas para a gente Tem como a gente fazer Ao vivo Aqui Dá para fazer Dá para fazer Então vamos fazer Então vocês podem Ficar bem à vontade E vamos fazer ao vivo O que a gente vai fazer Como é que vamos Improvisar aqui Como é que vai ser Opa Fique à vontade Fique bem à vontade Para vocês fazerem Para vocês fazerem aqui Olha Ao vivo Termo de Reis Luz Fazendo a sua apresentação Ao vivo Na Rádio Clube Quando vocês quiserem Fique à vontade Nosso terno está cantando Hoje com muita alegria Pra lembrar que já nasceu Jesus Filho de Maria Vinte e cinco de deserto Foi no galo meu sinal Nasceu um velho no Deus Numa noite de Natal Nasceu um velho no Deus Numa noite de Natal O Senhor dono da casa Se estiver nos escutando Vem aqui abrir a porta Vem aqui abrir a porta Numa noite de Natal Nasceu o menino Deus Numa noite de Natal Pelo buraco da porta Deixo o mal reduzir Sinal que o dono da casa A sua porta vai abrir Vinte e cinco de dezembro Foi no galo meu sinal Nasceu o menino Deus Numa noite de Natal Nasceu o menino Deus Numa noite de Natal Peço licença Senhor Pra entrar em sua morada E o teu venino escolheu Para ser abençoada Vinte e cinco de dezembro Quando o galo deu sinal Nasceu o menino Deus Numa noite de Natal Numa noite de Natal Nasceu o menino Deus Numa noite de Natal Já aqui dentro dessa casa O brilho dessa luz Pra lembrar sua família Numa noite de Natal Numa noite de Natal de Natal nasceu o menino Deus numa noite de Natal essa rádia se escurece essa salve esplodeceu representar a manjedoura onde o menino nasceu vinte e cinco de deserto qual é lugar no meu sinal nasceu o menino Deus numa noite de Natal nasceu o menino Deus numa noite de Natal o verso de despedida agora nosso nosso terno se despede hoje com muita alegria agradecemos a Deus e a vida toda sua família vinte e cinco de deserto vinte e cinco de deserto numa numa de Natal numa noite de Natal nós nós estamos indo embora voltar voltamos ano ano que vem se quiser nos acompanhar fecha fecha a porta e vem também vinte e cinco de de dezembro foi no malo meu sinal nasceu o menino Deus numa noite de Natal nasceu nasceu o menino Deus numa noite de Natal beijo no gol que coisa linda hein rapaz olha foi muito bom muito bom mesmo e essa é a emoção que vocês levam dentro da casa esse é o ritual tem pessoas que tu olha nos olhos deles a lágrima tá correndo assim pessoas mais de idade que não esperavam né que coisa linda né até a gente fez um terno de reis aqui no tu deve conhecer o Tarcísio Tour ali da Tarcísio Tour do ônibus ele a gente foi lá na casa dele cantar ele vem na janela ele ele olhava nas cantar e ele tinha que abrir a porta mas ele tava gostando tanto que não sabia o que fazia aí ele disse assim se não vai abrir a porta meu Deus ficou na janela ficou na janela né correu lá embaixo da porta mandou um segurança buscar a cerveja não sei aonde não era quase 2 horas da manhã pra trazer pra nós tomar deu um litro de bebida pra nós trazer e teve uma senhora também lá na Arataca ela era de do Paraná né é aquela senhora do Paraná ela nunca tinha visto a gente começou a cantar o terno de reis e tal eles abriram a porta ela tremia ela mostrava as mãos assim tremia e quase chorou aí foi abraçar ela ela disse assim menina lá a gente não escuta essas coisas isso ela disse assim me abraça aqui bota a mão no meu coração vai me dar uma coisa ela disse eu tô tremendo eu disse não mas é é isso mesmo né mas o mais emocionante foi domingo agora que a gente foi visitar o asilo né o asilo lá ali né ali tô olhando naquelas nos olhos daqueles idosos aqueles velhinhos ali é assim é meu é coisa de louco pensar na alegria deles assim de batendo palma com nós juntos assim e daí a gente aproveitou já fez umas musiquinhas sertanejas pra ele dançar também né moreninha linda assim da cidade daí já dançaram fizeram um baile pra eles também fizeram um baile pra eles também sim porque Luiz já está acostumado com os idosos ele trabalha com os idosos nós trabalhamos com os idosos na verdade né então a emoção deles foi inexplicável assim né foi bem legal que coisa linda começa um já no escurecer como é que é tem que ser tem que ser geralmente é vinte e duas vinte e três horas que as pessoas a tradição é que eles estejam dormindo que é uma surpresa e a grande maioria está dormindo tem que estar dormindo pra dar uma emoção pra acordar com o verso que está cantando né olha só que legal e aí se estende na madrugada se estende na madrugada se estende na madrugada e as pessoas tem por tradição muitos já esperam a gente com eles não sabem o dia que a gente vai mas as vezes está lá guardado o bolo um café porque todos colocam fazem uma oferenda né que é a tradição né e alguns mais antigos inclusive tem a tradição de de recompensa de pagar e a gente não tem esse objetivo mas muitas vezes você tem que aceitar porque é uma tradição né é uma tradição né é uma tradição e eles fazem isso com prazer na verdade quando a gente começou a gente tocava e no final vinham né geralmente os mais antigos que tem a tradição a gente acabava ali e vinha ó pega aqui não mas a gente não quer não não é a tradição a gente aprendeu com eles isso é a tradição vocês tem que aceitar a gente né aceita e fora a comida né que se a gente for comer em cada casa que a gente vai ou beber né a gente não chega no destino certo né coisa né rapaz olha a gente vai pra um breve intervalo comercial a gente volta na sequência o pessoal vai tomar uma água aqui vai descansar um pouquinho e a gente vai voltar na sequência falando mais sobre o Terno de Reis a gente tá recebendo o Terno de Reis Luz que está hoje aqui em nossa programação daqui a pouco o pessoal vai passar o contato onde você vai poder encontrar o vídeo esse vídeo que está bombando na internet e tá tendo uma boa repercussão e a gente já já vai comentar sobre tudo isso fique ligado depois de gravar no comercial mais informações aqui no Jornal da Manhã Estamos apresentando Jornal da Manhã Amor e Música 1190 Rádio Clube AM O Sinal Informa Vem aí Jornada Esportiva O Futebol Show da Clube com a equipe 1190 de Esportes Vamos todos juntos numa grande corrente bandeira na mão levar o time pra frente todos unidos na mesma emoção torcendo por uma vitória mas independente do placar nosso clube é a nossa glória a hora está chegando a bola vai rolar a galera está querendo ver a rede balançar é gol, é gol, é gol, é gol futebol é a nossa paixão é gol, é gol, é gol, é gol bola na rede campeão é gol, é gol, é gol, é gol futebol é a nossa paixão é gol, é gol, é gol, é gol bola na rede campeão Jornada Esportiva na Clube é bem melhor. Campeonato Catarinense 2020 é aqui na Clube. Oferecimento. O Campeonato Catarinense 2020 está com tudo. E a Caminari Calçados marca presença no maior evento esportivo de Santa Catarina. Caminari Calçados no Campeonato Catarinense. Momentos especiais merecem um vinho de qualidade. Não deixe de visitar Vô Luís Café Colonial. Com muitas delícias preparadas especialmente para você, família e amigos. Ambiente climatizado com atendimento personalizado. Não esqueça, momentos especiais tem que ter vinhos Vô Luís e Café Colonial. Visite Vô Luís Café Colonial. Vígulo, Nova Trento, bem pertinho do santuário. Fone 3267-0291. O Campeonato Catarinense de Futebol é aqui na Rádio Clube. E a Havan está com a Clube. Vá ao campo e torça pelo seu time. Um convite a Havan. Veículos novos ou seminovos estão na Dream Cars. Veículos de todas as marcas e modelos. Dream Cars. Próximo ao Corpo de Bombeiros. São João Batista. Apoiando o Campeonato Catarinense 2020. Só a Mix Connect faz mais por você. Somente no mês de outubro para a cidade de São João Batista. Internet em fibra ótica. De 30 megabytes por R$ 99,90 mensais. Com instalação gratuita e direito a um login. Ao exclusivo aplicativo Watch Brasil. Para assistir filmes e séries on demand. É bom, é prático, é bom parque. Presente no Campeonato Catarinense 2020. O Campeonato Catarinense tem um oferecimento todo especial de Soares Materiais para Calçados. Tudo o que você precisa para fabricar o calçado desta estação você encontra. Soares Materiais para Calçados. Centro de São João Batista. A construtora Jaraguá marca presença no Campeonato Catarinense. Construtora Jaraguá. A construtora dos catarinenses. Campeonato Catarinense 2020. É aqui na Rádio Clube. O esporte muito mais forte. Mil, cento e novembro. A emoção está no ar. A rede vai balançar. E o povo se contagia. É festa por todo o Brasil. Corações ao amigo. O tempo é de alegria. Não tem coração que aguente. Essa vontade presente de se ver mais um gol. Clube é a Jornada Esportiva. No seu rádio com força total. É a Jornada Esportiva. Mostrando a garra do nosso futebol. Olê, 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 olê. Jornada Esportiva pra você. Olê, 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 olê. Jornada Esportiva pra você. Olê, 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 olê. Jornada Esportiva pra você. Olê, 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 olê. Jornada Esportiva pra você. A emoção do futebol Dezoito horas e dezenove minutos O lance final vai ficando por aqui Agradecendo a sua audiência Amanhã às doze horas no Esporte Notícias Todos os detalhes A repercussão da decisão do Campeonato Catarinense Com a Chapecoense Conquistando o seu sétimo título Estaremos juntos Eu juntamente com o Jonathan Cordeiro E o Zé Hoffman debatendo Essa finalíssima Jogo realizado no Augusto Bauer Vitória da Chape 1 a 0 Chape Campeon Catarinense 2020 Mais uma vez parabéns Ao Verdão do Oeste Para você um forte abraço Um excelente domingo Um excelente início de semana A gente se encontra por aqui amanhã de manhã cedinho A partir das 7 horas e 30 minutos Com as informações do Jornal da Manhã Um grande abraço e até lá Tchau Jornal da Manhã Teu furacão Tu é sempre um vencedor Sempre honrando nosso escudo Com sua graça Essa alegria nos estádios Nunca só A desidão e vastidão Do nosso estado Chapecoense Tu é sempre Chapeco A força imensa De sua fiel torcida Que nos estádios Nunca é lindo e nos fascina A nossa massa Meu Verdão Mexe contigo Tu é mais querido Em toda Santa Catarina O Norioso Verde que se expande Entre os estados Tu é sempre um esplendor Nas alegrias E nas horas Mais difíceis Meu furacão Tu é sempre Vencedor São tantos títulos O Torre conquistados Com bravura Muita graça E perdão Leva consigo O coração De uma cidade E o furacão Tu é sempre O vencedor Sempre honrando Nosso escudo Com sua graça Essa alegria Nos estádios Nunca só O vencedor E vastidão Do nosso estado Já pegou Esse Tu é sempre Já pegou A força imensa De sua fiel torcida Que nos estádios Tudo é lindo E nos fascina A nossa massa Meu Verdão Mexe contigo Tu é mais querido Em toda Santa Catarina A nossa massa Meu Verdão Mexe contigo Tu é mais querido Em toda Santa Catarina Você acompanhou na clube O lance final Com a equipe 1190 de esportes